Sejam bem-vindos para o Berno Morsego, meu nome é Fábio, hoje vamos falar sobre o filme do Flash, voltar a este filme aí que está chegando meus amigos, está chegando o momento primeiro, o trailer é domingo aí amanhã e ao mesmo tempo teremos o lançamento em junho, isso porque nós tivemos revelado o pôster então do filme primeiro, oficial, e ao mesmo tempo nós temos um rumor aí rolando envolvendo Batman, mais um no filme, mas é um rumor meio complicado porque vem de uma fonte que é complicadíssima, então a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Mas antes de continuar, não esqueça de curtir e comentar este vídeo, pois ajuda ele a subir neste YouTube de meu Deus, bem como se inscreva se você é novo ou nova, que é o melhor lugar para você ficar muito bem informado sobre o universo do Morsego e sobre a DC. Então está aí o primeiro pôster do filme do Flash meus amigos, pôster nacional inclusive, os mundos colidem, o Flash chegando aqui nessa realidade nós temos o Batman do Michael Keaton, e nós temos aqui o nosso personagem principal, o protagonista, né, você vê que as cores dele, o vermelho ali tem chamado a atenção porque ele é a luz nas trevas, porque as trevas mostram aqui a Batcaverna, e temos aqui o Batwing, né, o avião do Batman, Batman, no bom português, fazendo aqui o seu chofezinho, aparecendo aqui para simbolizar que existe um Batman dentro deste filme, porque vende, Batman vende. Eu achei muito bem feito esse pôster, eu gostei bastante aqui, inclusive o uniforme do nosso querido Flash aqui está bacana, eu tenho gostado da aparição do personagem com este novo modelito aqui, temos as botas amarelas, aqui o capuz não está estranho, tal como a gente viu anteriormente, porque depende sempre da pós-produção, para a gente poder julgar se realmente fica feio ou não fica feio, coisa nesse sentido, então para mim está legal aqui. Agora a gente tem que ver como é que fica durante o filme especificamente, ou trailer que seja, né, para ver se a movimentação dá um ar meio estranho ou não, mas eu estou curtindo aqui essa préviazinha, e vai ser um bom filme, vai ser muito bacana. Essa Batcaverna está um pouco diferente das que a gente já viu nos outros filmes do Burton, por exemplo, a gente não sabe exatamente se realmente esse Batman do Michael Keaton faz parte do Burton-verso, ou seria um outro Batman, enfim, vai ser explicado durante o filme, eu acredito. Mas aqui nós temos uma abertura, é, tem que ter uma abertura para na verdade o Batman sair com a sua Batwing, né, de alguma maneira isso precisa acontecer, no filme do Batman eternamente nós temos isso, né. Então, é, aqui a gente vê uma diferença em relação às outras Batcavernas, mas pode ser uma expansão da Batcaverna dos filmes do Burton, quem sabe. Batcaverna é sempre gigante, né, faz parte. Mas falando em Batman, meus amigos, surgiu um rumor maluco vindo da Grace Randolph, sempre ela aí com seus rumores, que olha, é a sacanagem que essa mulher faz aí. Onde ela postou então nas suas redes sociais, especificamente no Twitter, que nós teremos então um Batman, um outro Batman aí aparecendo no filme do Flash. Nós temos o Batman do Ben Affleck, nós temos o Batman do Michael Keaton, e teríamos a possibilidade então de um terceiro Batman aparecer no final do filme, aquele final que parece que eles vão mudar. Que não teria mais o Batman do Michael Keaton, e sim apareceria outra figura. Então a Grace acabou colocando o Batman do Val Kilmer, o Batman do George Clooney, e o Batman do Christian Bale, dizendo que um desses Batmans poderia aparecer então neste final. Sendo que a pessoa foi lá e aumentou esse rumor, destacando que um desses Batmans estaria no DCU e faria parte do filme Brave and the Bold. Porque a gente ficou, que? Você tá de sacanagem mulher? Como assim? E bem, como é Grace, a gente sempre fica com o pé atrás em relação às publicações dela. Primeiro que ela colocou o Batman do Val Kilmer, isso foi uma sacanagem do tamanho do mundo. O Val Kilmer, ele tem um problema na garganta dele, teve câncer, ele fez todo um tratamento, ele não consegue falar direito mais. Tanto é que no filme do Top Gun recente, onde ele fez uma participação especial, eles tiveram que recriar a voz dele de outra maneira. Então colocar o Kilmer foi uma sacanagem do tamanho do mundo. Ela na verdade quis dar uma floreada no rumor ali, criar uma expectativa, um suspense de quem poderia ser, pra entre aspas estragar a surpresa. Mas você não coloca uma pessoa que tem um problema que é evidente pro público. E ao mesmo tempo dizer que um desses Batmans fará parte do DCU, o novo DCU, também ficou bizarro isso. Até porque o James Gray tinha dito que nós teríamos um novo ator vivendo este personagem, o Batman do Brave and the Bold. Então uma coisa não casa com a outra. Bom, o lance é o seguinte, agora eu posso estar falando ou não spoilers. Então se você quiser se preservar aí, dar a curtidinha, saia do vídeo, se inscreva no canal e etc. Mas aqui então a gente entra em um, talvez, quem sabe, uma zona de spoilers. Posteriormente a toda essa brincadeira, então, da Grace Hanoff, alguns outros insiders, outras pessoas um pouco mais de confiança, destacaram que sim, a gente pode ter a participação de um novo Batman no final do filme do Flash, que seria na verdade o Batman do George Clooney. Seria uma camion especial, nada demais, não seria uma coisa pra ficar no próximo universo da DCU, coisa sentido. Ele só estaria ali então pra fazer parte desse multiverso que vai ser o filme do Velocista Escarlate. Só que todos os insiders destacaram que é só a participação especial, ponto. Esse é o problema da Grace Hanoff. Ela tinha um furo dela ali, ela podia trazer informação bonitinha ali, informação entre aspas, continua sendo rumor ainda. Mas ela poderia trazer um rumor limpo, tranquilo, sem problema nenhum, mas ela vai lá e aumenta o negócio. Aumenta de uma maneira que você fala assim, essa mulher tá de sacanagem. Esse é o problema da Grace. Ela pega um rumor e aumenta de uma maneira que daí não faz sentido mais, as coisas se perdem. Então ela perde, credibilidade nesse sentido, por maluquice da cabeça dela. Então é um problema significativo aí tudo que vem da Grace, porque não tem limites à moça. Enfim, tudo aqui é na base do rumor, obviamente. Você tem o rumor da Grace que ela aumentou cavalarmente, mas ao mesmo tempo você tem outros insiders destacando que pode ser isso mesmo. Mas a gente vai ter que conferir no filme se teremos um terceiro Batman aparecendo. Ou talvez um quarto Batman, porque tinha aquele outro rumor envolvendo o fato de quando nós temos o nosso querido Barry Allen viajando aí pelo multiverso, poderíamos ver outras aparições de outros Batmans também. Não só o Michael Keaton, não só o Ben Affleck, não só talvez o George Clooney, mas um quarto Batman aí. Uma participação micro, especialíssima, mas tava lá. Então Batman é o que não vai faltar nesse filme do Flash. Realmente aí, pra quem gosta do Homem-Morcego, nós temos várias aparições bem legais aí, celebrando então tudo que envolve as produções cinematográficas deste personagem. Mas calma que o protagonismo ainda é do Flash. Com certeza veremos várias aparições de vários Flashes também durante esta película. Mas agora quero saber de você, gostou do pôster? Curtiu ele? Tá bonito ou não tá bonito? Tá ansioso pra domingo com o trailer aí? E ao mesmo tempo, o que você acha desse rumor envolvendo o George Clooney? Gostaria de ver o Batman dele aparecendo? Acho que não precisa? Você tem trauma envolvendo o Batman e o Robin? Olha, em relação a isso, inclusive, eu não tenho problema do Batman dele aparecer se eventualmente esse rumor se confirmar. Vou reforçar aqui, hein? É rumor, não é confirmação. Mas se eventualmente ele aparecer, eu não acho bizarro, não acho ruim, não acho qualquer coisa. Só porque o filme do Batman e Robin tem os seus problemas. Eu acho que isso é de menos em qualquer sentido possível. Não acho que o Batman dele envergonha qualquer coisa. É um Batman que faz parte da história do Homem-Morcego, então não deve ser ignorado. Mas para o seu comentário aqui embaixo, quero saber tudo de você. Aproveite e veja outros vídeos do canal, como as últimas informações trazidas pelo James Gunn, que envolve, inclusive, o Zack Snyder. Aproveite e deixe um humor de morceguinho aqui e de um raiozinho, para simbolizar que você ficou até o final do vídeo. Muito obrigado. Curta, compartilhe, se inscreva no canal se você é novo ou nova. Marque o sininho para se notificar os nossos vídeos. É isso que eu vou ficando por aqui. Como sempre, no final do vídeo nós temos os membros do canal, a galerinha que mantém este canalzinho aqui de pé. Agradeço demais a colaboração de vocês, bem como a de você que faz suas compras através dos links da Panini, Amazon, Magazine Luiza, Submarino e assim por diante. Muito obrigado, como sempre. E se você está chegando agora e quiser ajudar o canal, os links estarão na descrição. Aproveita que você está aí, meu amiguinho. Dá uma olhadinha no vídeo que está aparecendo agora. É um vídeo que vale o seu clique. Agradeço a sua companhia. Até a próxima. E fui. Agradeço a sua companhia.